Ó, a Lola pegou no pé de cansanção ali Tá doendo Lola? Hã? Tá ardendo? A bichinha Pegou no pé de cansanção Ó, o Theo também, ó Acertou ali na pata dele Ele não tá chiando tanto Mas o pé de cansanção pegou ali, ó, ele lambendo Fui atrás do boi, né Theo? Vem, ó A bichinha sentiu, ó Tá ardendo, Lola, tá? Hein? Hein, Lolinha? Tá ardendo? É a urtiga Pegou de você? Hum? Vai Tá impaciente Ele tá sentindo, né, Damás? Na pata Deixa, Damás, ver A pata Ela tá sentindo, a bichinha Tem muita cansanção aqui Precisa dar uma limpara nesse mato aqui, ó Pagar com o trator Porque tem muito Olha o instinto dele De querer pegar no calcanhar, ó Ê, Theo Tá doendo, Lola, tá? A bichinha tá impaciente Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Tá doendo, tá? Vem, vem, vem Isso Ó É na perna aqui, Damás Tá sentindo na pata, ó Essa pata aqui, ó É o cansanção pegou você? Foi? Ó Tá sentindo mesmo É bem aqui que ela pegou, ó Se for tirar o... Aqui tá infestado Ali, ó Ó o pé do danado ali Não fosse a urtiga É cansanção Trata aqui Deve ser a urtiga aí Pelo sul Pegou a bichinha Ó Tá... Ó Tá doendo na pata dela É É Vem, Lula Vai lá, vamos tomar um banho, vai Vem Bichinho Bora tomar um banho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau